Música Hoje o clube fecha uma parceria com a faculdade Faze, na modalidade basquete, e oficializa a contratação das treinadoras. Estamos aqui oficializando uma parceria com a Faze, faculdade, na pessoa de Jomar, para todo o basquete do clube, o masculino e o feminino. Estamos dando uma reformulação no basquete, com a apresentação de duas novas professoras, as treinadoras, Mônica dos Anjos e Tarsila Mendoza. Nossa intenção é tentar incrementar a modalidade, principalmente o basquete feminino de novo, o náutico, já que é uma modalidade que vem no estado caindo, vem deixando de ter adeptos, participantes e tudo mais. Então a gente vai tentar dar uma incrementada em todo o basquete feminino, desde a categoria de base até o adulto. Como eu estava dizendo antes, não dá para você ter categoria adulta se você não tem as categorias menores. E o adulto feminino hoje no estado, ele praticamente não existe. Então a gente vai tentar dar uma revitalizada, principalmente com as atletas mais novas. É uma honra que voltar ao Clube Nautica Paribe, agora como treinadora, já que fui tantos anos como jogadora, né? Comecei minha carreira aqui com 12 anos e joguei até os 22 anos e fui criada e aprendi a ter amigos aqui. Então é uma honra voltar como treinadora agora. E assim, é uma satisfação fazer um bom trabalho, que isso venha a crescer, já que a gente tem tanto amor aqui pelo Náutico. Cumprimentar a torcida do Náutico, dizer que a gente está muito feliz com essa parceria. O Náutico é um clube grande, é um clube de massa. Nossa expectativa é contribuir com o desenvolvimento dos esportes olímpicos aqui no clube. Nós vamos iniciar esse projeto com o basquete, o basquete feminino e o basquete masculino. E a ideia é desenvolver através do projeto de atleta universitário. Nós vamos oferecer bolsas de estudo a atletas do Náutico, para que eles tenham uma condição de desenvolver suas atividades e se desenvolverem como atletas e também como profissionais e pessoas. Então nós estamos muito felizes e acreditamos que essa parceria vai realmente engrandecer os esportes olímpicos aqui no Náutico.